Porque às vezes os jovens pensam que ele entrou na faculdade, fiz a minha faculdade e acabou, mas não é aí. A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre se informando, porque o mercado é bem especificado, ele é bem competitivo. Então a gente sempre tem que estar por dentro das coisas, procurar se informar e se especializar. Não pode ficar ali parada, fiz a faculdade e acabou. Não, não está mais assim. É verdade. Até um tempo atrás, muitos anos atrás ainda era assim, agora não. Transcrição e Legendas Pedro Negri